Olá, sou Erika Helena, coordenadora do Alfabeto aqui no município de Roteiro. O Alfabeto na TV poderá impactar bastante no aprendizado de nossos alunos. Em meio a esse novo normal, onde os alunos estão estudando em casa com aulas remotas, eles agora estão acompanhando as aulas, acompanhando os exercícios em que está sendo transmitido pelo professor ator. E se essa criança vir assistir diariamente, ela irá ser alfabetizada, irá se desenvolver também na leitura e está sendo também mais um apoio para o nosso professor, que tem se dedicado também bastante em dar a sua aula remota. E com a parceria dos pais, esses alunos no próximo ano ingressarão com poucas dificuldades na aprendizagem. Meu nome é Graciela e sou coordenadora do grupo escolar Dr. Pedro Duarte Roteiro. O programa Alfabeto na TV tem proporcionado às nossas crianças conhecimento e aprendizagem, principalmente em tempos difíceis, como o isolamento social causado pelo coronavírus, o Covid-19, e por isso está sendo fundamental nesse momento, pois muitas crianças não têm acesso à internet e o programa Alfabeto na TV possibilitou esse aprendizado, dentro de casa, sendo acompanhado tanto pelo professor como pela família dos nossos queridos alunos. Sou Claudiana, professora da escola Grupo Escolar Dr. Pedro Duarte, da cidade de Roteiro do estado de Alagoas, onde este ano estou atuando com a turma do primeiro ano e participando do programa Alfabeto, onde eles têm nos proporcionado ótimo aprendizado, tanto com o apoio pedagógico do seu material, também agora tendo uma ferramenta maravilhosa que é a TV, onde estamos atingindo a todas as crianças da nossa rede, onde eles não tinham acesso à internet para ter suas aulas online e agora estão tendo o apoio dessa ferramenta que é a TV. O programa está maravilhoso e atendendo todas as crianças com atividades e aulas lúdicas e maravilhosas, para que esse aprendizado seja sempre proveitoso e valioso. Olá, sou a Eliane do município de Roteiro, estou na direção do Grupo Escolar Dr. Pedro Duarte, e o programa Alfabeto na TV é mais uma ferramenta que chegou para auxiliar na aprendizagem das nossas crianças. É um programa interessante, criativo, acredito que será um sucesso, nossas crianças estão amando. Obrigado. Obrigado.